Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal católico, que te ajuda a manter a fé em dia, que ajuda você a ter experiências de Deus, que ajuda você a ter uma rotina espiritual católica. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de um dos apóstolos de Jesus. Hoje é dia de Santo André. Por isso, já escreve aí no chat e nos comentários, Santo André, rogai por nós. André foi o primeiro a ser discípulo de Jesus entre os doze apóstolos. Viveu em Cafarnaum, onde ele e seu irmão, Simão Pedro, eram pescadores. Fique até o final do dia, porque mesmo que você ache que conhece, você vai descobrir coisas incríveis sobre este grande homem de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, clique nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscrever, se inscreva, ativa o sino para você não perder nenhuma novidade da nossa igreja, das nossas orações. André era discípulo de João Batista e foi levado por ele para conhecer nosso Senhor e receber o título de pescador de homens, seguido logo de São João Evangelista. A seguir, André levou Simão Pedro a conhecer Jesus, afirmando, Encontramos o Messias, o santo, foi considerado também o primeiro a recrutar novos discípulos para o mestre. Por isso, era referido como o número dois, logo depois de Pedro. É engraçado que ele quem chamou Pedro e ele era o número dois, né? E que pra ele não tinha problema nenhum nisso. André é mencionado certas vezes no Evangelho. Ele que apresenta o menino que possuía cinco pães, faz o intermediário do desejo dos forasteiros com Cristo e sua pergunta provoca predição por Jesus da destruição de Jerusalém. Depois de Jerusalém, foi evangelizar na Galiléia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. Nessa última, formou um grande rebanho e pôde fundar a comunidade cristã de Patras, na Acaia, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos. Pouco antes da morte do Redentor, aparece o discípulo André ao lado de Filipe como de grande autoridade. Pois é a ele que Filipe se dirige quando certos gregos pedem para ver o Senhor. E ambos contaram a Jesus. Após a ascensão, a Escritura cala o seu nome, mas segundo uma paixão apócrifa, Egeas, governador e juiz romano, condenou-o à crucificação por ter sido desafiado por ele a conhecer um juiz acima dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu crucificado numa cruz de braços iguais. O imperador Constantino transladou em 357 de Patos para Constantinopla, as relíquias mortais de Santo André Apóstolo. Elas foram levadas para Roma, onde permanecem até hoje, na Catedral Amalfi. Só que no século XIII, Santo André Apóstolo é celebrado como padroeiro da Rússia e da Escócia. Meu irmão, minha irmã, que Santo André interceda por sua vida. Ele foi discípulo de nosso Senhor e o conheceu em vida. E isso é muito legal. Mas nós podemos conhecer Jesus na Eucaristia, na Palavra, no Próximo, no Mais Pobre, em todas as pessoas. Que a minha e a sua vida seja como o de Santo André, que doou a sua pela salvação de muitos. Que o nosso apostolado chegue até muitos lugares para levar uma gota de esperança àqueles que não a possuem. Meu irmão, minha irmã, estamos finalizando o penúltimo mês do ano. Amanhã é dezembro. Dezembro começa com essas terríveis notícias que ouvimos sobre Quarta Onda e etc. Que a sua vida seja alicerçada no Cristo, no Deus vivo. Para que dessa maneira, nós sim, possamos nos prevenir, mas não desesperar. Deus vai à nossa frente e cuida de nós. Faça um dezembro excepcional. Deus te abençoe e salve Maria Santíssima. Santo André, rogai por nós.